A Justiça Federal decidiu que o ex-ministro Anderson Torres vai poder ficar com os salários de delegado que ele recebeu enquanto estava preso. O pedido para devolução dos R$ 87 mil foi feito pela Polícia Federal. Mas quem vai contar tudo isso para a gente já está na tela aqui do CNN Arena é o Pedro Teixeira, também direto de Brasília. Bem-vindo ao CNN Arena. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Yuri. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O CNN Anderson Torres recebeu a quantia de R$ 87.560,67 enquanto estava preso. Esta foi uma remuneração pelo cargo de delegado da Polícia Federal. A União apresentou um pedido de devolução desta quantia, alegando que o Anderson Torres estava preso e que, portanto, não poderia exercer a função de delegado da Polícia Federal. Mas a Justiça Federal suspendeu a devolução deste pagamento, atendendo a um pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A decisão foi dada ontem à noite pelo juiz Gabriel Zago Viana de Paiva, juiz substituto da 16ª vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Entre os pontos da decisão do juiz, ele diz que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a suspensão da remuneração do servidor público por causa de sua prisão preventiva representa violação da presunção de inocência. Afinal de contas, o Anderson Torres não foi condenado pelo motivo pelo qual ele foi preso, uma suposta participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A defesa reuniu a decisão do STF que deu liberdade provisória ao Anderson Torres e também uma manifestação do Ministério Público Federal indicando que o Anderson Torres não teria participado de nenhum tipo de movimentação que terminou na invasão dos prédios dos três poderes aqui em Brasília. Ele tem uma remuneração mensal de 30 mil reais como delegado da Polícia Federal, segue com esse direito, teria que devolver os 87 mil reais que ele recebeu enquanto estava preso, mas por conta desta decisão da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, ele não precisa devolver mais essa quantia. Volto com vocês.